Na Ucrânia, os combates intensificaram-se no domingo, no leste do país, para o controlo da estratégica cidade de Dabaltsev, onde o exército ucraniano procura afastar os separatistas pró-russos. Segundo números divulgados por Kiev e pelos separatistas, pelo menos 17 civis morreram nas últimas 24 horas. O exército ucraniano anunciou a morte de 13 soldados. Em Dabaltsev, os que não puderam partir refugiaram-se em caves que servem de abrigo aos bombardamentos. Vivemos nos límites da cidade, na rua onde os militares estão agora. É assustador. Não queremos a guerra, queremos paz, queremos que os nossos filhos brinquem nos pátios, em vez de viverem nos abrigos. Um dia após o fracasso de novas negociações em Minsk para uma trégua, o presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente ucraniano Petro Poroshenko apelaram domingo para um cessar-fogo imediato no leste da Ucrânia. Longe de alcançar a desejada paz após nove meses de um conflito que já causou mais de 5 mil mortos, a reunião do grupo de contacto na capital da Bielorrusia terminou no sábado sem qualquer acordo. Longe de alcançar a desejada paz após nove meses de um conflito que já causou mais de um conflito que já causou mais de um conflito que já causou. Um, quemudas agora eu não sei o que deu para os problemas de um 할�ium.